Olá, eu sou a hipnoterapeuta Kassia Faria e esse é o canal que fala sobre hipnose regressiva com contatos extraterrestres, contatos multidimensionais. Antes de mais nada, vou falar que o áudio realmente não está bom, mas como é uma sessão que foi completamente diferente daquilo que eu venho postando, eu decidi ir para o postar e alguém me ajudou a ir fazendo as legendas, que acho que vai dar para vocês entenderem o que a cliente diz ao longo da sessão. Então, por favor, não reclame, porque isso dá muito trabalho para colocar no ar, tá bom? Então, ela me procurou para fazer o trabalho com a hipnose regressiva na questão de ter outra linhagem, outra origem. Só que, durante a sessão, foi observado que ela é um ser humano comum. Quem veio receber ela no plano astral informou que ela é um ser humano comum, que já está livre da roda reencarnatória, mas decidiu voltar para o planeta Terra para ajudar a sua família, uma família que, desde os primórdios da civilização, tem um karma pesado, com maldições, doenças, mortes, assassinatos, etc. Então, é um caso de uma linhagem humana que já estava em um plano de ascensão e que resolveu reencarnar para poder ajudar aqui a sua família a quebrar todos esses estigmas. E, em um determinado momento, ela foi retirada do seio da família, foi mandada para os Estados Unidos, até que chegasse o momento onde ela iria se conscientizar do que realmente veio fazer aqui. E isso acontece agora, durante essa sessão de hipnose. Ela tem todo o feedback do que fazer em relação à própria família. É uma sessão longa, que teve mais de duas horas de duração. Eu encurtei apenas para os momentos mais relevantes, porque muita coisa interessa só a ela e a família dela. Ela não iria expô-la, sim, publicamente. Mas, nesse trecho, dá para vocês perceberem como foi todo o trabalho. Isso, para mim, também foi inédito. Eu nunca tive um caso de pessoas que vieram de forma voluntária para vir e ajudar a sua família. A gente está acostumado mais com as demais linhagens que vêm aqui para cumprir alguma missão. Esse é o mais comum. Ela também, durante o início da sessão, ela vai à vida passada. Mas, essa vida passada já era no plano astral, no plano dos humanos desencarnados e tal. E aí, ela mensura que usa a nave para ir para algum lugar. Foi aí que eu achei que fosse algum outro plano de outra linhagem, mas era do plano astral mesmo do ser humano. Até usei imagens aqui do filme Nosso Lar, para vocês ilustrarem como seria esse outro plano. Para dizer para vocês que, sem a visão da doutrina espírita ou qualquer outro tipo de religião, é assim que é a quarta dimensão. Quando eu coloco a pessoa em terapia de regressão à vida passada, que ela passa pelo desencarne e vai para esse plano, é mais ou menos esse o roteiro que as pessoas relatam do local. A pessoa vê o local, a cidade, as naves. Então, ela é uma humana comum, já num processo de evolução, para ascender para uma dimensão maior e resolveu voltar para ajudar a família humana terrestre. Uma família que, como eu disse, tem problemas e são muito obsediados por seres, de fato, da quarta dimensão também, por ter problemas mentais e também por acordos que fizeram com a linhagem reptiliana. Que, na verdade, o planeta Terra ainda é controlado por essa linhagem e ela, por estar num plano acima de evolução, consegue fazer contato com esse ser aqui durante a sessão para poder negociar que eles não interfiram a ponto de fazer com que a família terrena fique cada dia mais doente e dentro desse controle. Então, ela já consegue fazer esse contato, mesmo no nível de humano, porque ela já está fora da matrix, vamos dizer assim, fora da roda reencarnatória. Eu não sei se ficou muito confuso, mas é confuso mesmo, gente. Esse assunto não é um assunto que você vai abrir uma revista ou um livro e vai se interar dele, não é verdade? A gente vai indo aos poucos, vai passando conforme vai vindo as informações e passando para vocês na medida do possível. Então, se você gostou, deixa aí o seu like. Se você que é novo no canal, se inscreva, porque você não vai perder a cada nova postagem de vídeos com essas informações inusitadas. Ok? Então, vamos lá à sessão. Muito bem, eu vou começar pelo começo. O ano passado é um aborto, no começo do ano em janeiro. E aí, eu estava grávida e eu acordei à noite, tinha um homem sentado na minha cama, um homem super alto, super alto e muito magro, todo vestido de preto. Ele sentou na minha cama, ele se inclinou assim como se fosse se inclinar para mim, meu marido estava dormindo, né, quase do meu lado, e esse homem tinha um sorriso um pouco cínico. Ele estava todo vestido de preto, gravata preta, terno preto, sapato preto e chapéu preto. Eu não sabia quem era. De início, eu pensei, ah, deve ser alguém de família, algum parente distante, alguma coisa assim. Mas eu não sabia quem era. Passou. Depois que eu perdi o bebê, eu entendi que talvez aquilo tenha sido um anúncio de um funeral. Aí, em novembro, eu tive um outro aborto espontâneo. Em novembro de 2018, eu engravidei de novo e eu perdi o bebê de novo. E aí, eu estava na semana mais ou menos, semana número oito ou nove, quando eu perdi, e eu senti uma energia muito estranha dentro do meu quarto. Eu não conseguia dormir lá. Eu via uma massa meio negra, talvez uma coisa estranha, eu falava para o meu marido, eu não consigo dormir aqui. Eu não tenho como dormir aqui. Ele falava, eu acho que é coisa da sua cabeça, eu acho que você está em depressão. E eu não conseguia dormir no meu quarto. Eu fui dormir no quarto de osso. Durante esse ano de 2018 e final de 2017, eu já estava com um interesse muito grande em UFOs. Assim, me veio um monte de coisa, tipo o Kerry Goode, o David Wilcox, a Kerry Cassidy, essa turma toda dos Estados Unidos que fala sobre UFOs, me deu um interesse muito grande. Não sei porquê. Eu nunca vi um UFO. Mas, após esses fatos, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, se eu não me engano, foi em janeiro desse ano de 2019. Eu sonhei que eu vi uma nave espacial descendo aqui na chácara dos meus pais, aqui na cidade onde eles foram. E eu vi um helicóptero preto. E eu gritava para os meus pais, olha só, é o helicóptero preto que todo mundo fala, é o helicóptero. E eles desceram muito especificamente, eles sabiam exatamente o que eles queriam. E desceram alguns ETs da nave. Foram até o quarto do meu irmão. E o ET tem em que forma? Altos, magros, bem magros, com uma mão longa e dedos finos, compridos. Olha, eu acho que eles eram cinza. Cinza azulado, talvez olhos pretos. Aí, eles foram até a janela do quarto do meu irmão, porque o meu irmão é muito ligado em UFOs. Aí, os ETs vieram até o quarto do meu irmão, mas do lado de fora. Pegaram algo que eu acho que era uma bicicleta, ou algo assim, e saíram. Mas eles foram muito rápidos e muito específicos. Eles vieram, pegaram algo e saíram. Eu gritava para os meus pais um sonho, pega a arma, pega a arma. Mas a arma não era uma arma, eles tinham na mão um livro, um papel, ou algo assim. Após esse sonho, Cássia, dois ou três dias depois, o meu irmão me ligou. O meu irmão nunca me liga. Ele nunca entra em contato comigo. Ele é uma pessoa fria, ele é um pouco estranho. Ele me ligou lá nos Estados Unidos. E ele falou para mim, você está tentando ter filhos? Eu falei, sim. Ele falou, olha, eu estou te ligando, porque os reptilianos me pediram para te avisar, que eles roubaram os seus ovos. E eu falei, isso é muito sério o que você está falando. Como é que você está me falando isso? Ele falou, olha, eles te chiparam, te colocaram um chip, quando você foi lá no João de Deus, porque eu já fui no João de Deus umas duas vezes. E você tem que desfazer o acordo que você fez com eles. Eu falei, eu nunca fiz acordo com ninguém. Então, é isso, Cássia. Por isso que eu te liguei. Quando eu só acordava, às vezes eu sinto presenças. Até às vezes eu nem gosto. E eu sentia muito mais. Mas aí, assim, há uns oito, nove anos atrás, eu pedi para não ver mais. Porque estava me incomodando demais. Inclusive, eu tenho notado que, nos últimos dois anos, a minha memória, ela está um pouco, assim, preocupante. Eu não me lembro o que eu fiz ontem. Eu não me lembro o que eu fiz anteontem. Eu não me lembro o que eu comi ontem. Eu não me lembro, Cássia. Eu vou dormir à noite. Quando eu levanto de manhã, parece que a minha vida foi apagada. Ok. Vou contar de um até três. E você vai ir para o lugar aonde você mora. Para dizer para mim como é esse lugar. Vamos lá. Um, três. Onde você está agora? Eu estou em um lugar, assim, meio futurístico, meio moderno, meio... Não é aquilo. Um lugar futurístico, moderno. A gente meio que anda no ar, transporte aéreo. Tem bastante... Para antes. Essas coisas que a gente vê, assim, filme... E você está com quantos anos aí, mais ou menos? Trinta e pouco. Tem mais civilização por perto? Tem. Bastante. É uma comunidade. Todos somos um, assim. Não sei se eu tenho família. Eu me vejo como todo mundo é. Nós somos todos iguais, assim. Meio que uma civilização. Todos somos um. E eu sou parte desse grupo. Eu acho que eu não estou com eles. Eu estou em uma espécie de um exército. Um exército. Então, mas você deixou a família, então? Eu deixei. Deixei. Pai, mãe e o irmão pequeno. E você decidiu ir para essa comunidade? Eu fui trabalhar. Então, posso ir em frente? Pode. Vou contar de um até cinco. Vamos passar cinco anos aí. Você vai ficar mais velha cinco anos, mas vai se lembrar de tudo e me contar. Um trouxe. Onde você está agora? Eu continuo aqui trabalhando, mas, assim, parece que eu sou um pouco assim, chefe de um grupo. Eu ajudo. Está mais velha? Sim. Então, podemos ir em frente, já que não mudou na muita coisa? Sim. Vou contar de um até dez. Vamos passar dez anos aí nessa vida. Você vai ficar dez anos mais velha, vai se lembrar de tudo e me contar. Um, dez. Onde você está agora? Na mesma cidade. Faço parte de um conselho. Quem é mais velha? Mais sábio. Tudo bem. Podemos ir em frente? Ou tem alguma coisa que você queira relatar aí? Você ficou sozinha? Não formou família? Nada? Eu não formei família. Eu só trabalhei. A minha família entende. Eles sabem que eu estou sem vício. Vou contar agora de um até três. Vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida e ver como é que foi. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Uma causa natural, de idade. Morreu velhinha. Isso. E olhando aí para o seu corpo, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Acho que está tudo certo? Fazia diferente? Não, foi uma vida a serviço. Parece que eu não tinha muito opções, porque se eu não tivesse a serviço, eu ia ficar com a minha família. Eles eram simples demais. Então, eu escolhi e cheguei a pátria nação lá. Esse tipo de exército aí que você falou. É. Se tivesse opção, poderia ter feito um pouco diferente, é isso? Sim, mas não teria opção. Ou você era do exército, ou você era pobre, meio que servia. Entendi. Uma forma de sair da pobreza. Isso. Tá. Agora, precisa compreender que tudo isso aconteceu aí nessa vida, não é verdade? Essa escassez, essa pobreza. E essa falta de opção, esse sentimento de viver só para servir. Sim. Fica tudo aí. Você não precisa trazer mais para a tua vida atual, e nem para as próximas. Essa escassez, essa rigidez de viver, essa clausura, essa coisa de ficar isolado, sem família, tudo isso fica aí nessa vida. Tá certo. Agora, eu vou contar de um até três, desligar disso tudo, deixando tudo aí. Como está agora? Vê a luz? Eu vejo. Vou contar de um até três, não sei se virá alguém receber, mas eu vou comandar. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? Percebe alguma presença? Percebo. É um homem, eu queria chamar, mas é um homem, presença meio brilhante, meio... Sim, ele tem cabelos brancos, meio longos, assim. Ele é branco, na roça linda, olhos pretos. Quem é ele? Se ele vai poder responder algumas das suas perguntas? Eu que sou. Conta para ele se você tem outra linhagem, outra origem. Eu sou uma, eu acho que eu estou falando que eu sou uma. Tá, quer dizer que então, o máximo que você consegue chegar é até aí, nesse guardião aí da quarta dimensão do plano dos humanos, que vai responder suas perguntas. Agora, eu não sei se o humano tem alguma pergunta para fazer para ele. O que você gostaria de saber da sua vida atual? Você pode perguntar sobre você, sua mãe, sobre filhos, se vai ter ou não, tudo isso aí ele pode responder. Eu quero saber por que eu estou aqui. Eu quero que ele me diga por que eu estou aqui. Ele está me dizendo que eu estou aqui passando por uma experiência, que eu tive que voltar. Ele está dizendo que eu tive que voltar porque eu estava indo mais para frente, mas algo não deu certo. Eu tive que voltar aqui. Ele está dizendo que parece que eu escolhi voltar e eu voltei para ajudar. Eu voltei para ajudar numa linhagem que está aqui no caminho. Mas ele disse que você não tem outra linhagem. de humanos, dos outros humanos. Ah, para ajudar os humanos. Então, que as naves que você vê e esse plano que você vê é a quarta dimensão. A quarta dimensão também se transporta através de pequenos instrumentos. É do plano da quarta dimensão dos humanos? Sim, ele disse que eu já estive em outros planos, mas que eu resolvi voltar para ajudar a minha linhagem de humanos que está aqui. Talvez você, no plano da quarta dimensão, você já estivesse numa evolução tão grande que você já poderia optar por não voltar ou poderia optar por vir ajudar os humanos. É isso? Um ser humano já iluminado. É, ele falou que eu tive essa opção, que eu poderia continuar ou voltar e que eu optei, que eu simplesmente eu leio para trás mas eu perco o carro. Ele está dizendo que eu sou necessária aqui, porque é bem importante a minha ajuda. E como seria essa ajuda? Ele está dizendo que no nível da conscientização, de eu poder trazer iluminação àqueles que não conseguem entender, que estão escuridão e que a minha luz pode ajudar a criar algumas coisas. Bom, pergunta para ele se você vai ter filhos biológicos ou não. Eu vou ter filhos biológicos? Ele está dizendo que talvez não. E a adoção? Se é conveniente você fazer a adoção ou você é uma pessoa que tem que ficar livre para poder ficar à disposição dos humanos? Ele disse que eu posso adotar, que vai ser a minha escolha, que ele está dizendo que agora é o momento que eu vou ter que decidir se eu vou continuar a minha, meu DNA, se vai seguir através de tequinhos meus ou se eu vou querer abrir o meu coração para a adoção. Ele está vendo que está nas minhas mãos. Ele está me mostrando uma linha, um DNA que está apresentando alguns tipos de mutações que parece que não está totalmente saudável, que são os problemas e se tem alguma coisa. E ele disse que eu tenho que entender isso e que isso precisa de um ajuste. É um ajuste que precisa ser feito nessa linha de DNA de descendente. E que eu tenho que ajudar a melhorar isso através do entendimento de que houve esse probleminha e que agora eu posso com o meu conhecimento ajudar os que estão aqui a entender que isso pode ser notificado e que isso pode ser melhorado. Aí ele está dizendo que eu tenho que tomar a decisão agora se eu vou querer ter mais um filho nessa linhagem, nesse DNA aqui da minha família ou se eu vou querer abrir para a adoção. E eu já trabalhei em outros lugares que não estão aqui com problemas tipo médicos, terapêuticos, de pessoas que não conseguem fazer separação entre o mundo da matéria e o mundo espiritual e elas ficam no meio. Elas não entendem que elas têm que fazer uma opção e fechar algumas janelas quando elas não estão prontas para ficar fazendo esses contatos. E ele está dizendo que a minha escolha foi de pegar a minha bagagem médica, emocional, psico, alguma coisa e trazer esses conhecimentos aqui para a Terra e poder estar trabalhando dentro do mundo 5 mesmo, dentro do mundo do ambiente. Ele está dizendo que eu mudei em pouco a área de trabalho porque eu posso entender o seu nome. Ele diz que quando eu olho para uma pessoa eu consigo fazer uma boa leitura da psico dela e que eu posso fazer uma leitura também da ímolha dessa pessoa, se ela é uma pessoa bem centrada, enfim, a alma, né? Você falou na questão da profissão que você está em um ambiente que você gosta muito se você continua nesse trabalho. Ele diz que eu tenho vários talentos e que como eu já sou muito velha, muito antiga e que eu já vivi muitas vidas, que eu posso estar escolhendo agora o que eu quero e que o simples fato de eu estar me relacionando com as pessoas através da comunicação que eu já posso estar passando para as pessoas um pouco de certeza, de compreensão e de empatia mesmo com as pessoas, não é com paixão. Eu me emocionei. Ele disse que existe uma responsabilidade com a terra. Terra no sentido de propriedade. Ele está dizendo que alguns papéis aqui na minha terra onde eu nasci, na cidade. Eu estou nascendo. Ele disse que aqui eu tenho que resgatar uma coisa que se chama orgulho no bom sentido. Ele disse que existe uma honra que precisa ser resgatada. Que às vezes os problemas mentais criam uma espécie de névoa, uma espécie de energia um pouco negativa em que as pessoas se escondem por vergonha e não poder falar a respeito dos problemas existentes. E que como as pessoas têm essa dificuldade, elas se escondem e impedem de criar novos laços verdadeiros. pessoas que são positivos para uma comunidade e uma cidade e um estado e um país e uma nação. É isso. É importante que o seu trabalho também do núcleo da família mesmo, que tem essa desconexão feita por esses problemas e permitem que outros seres dessa dimensão mesmo, da quarta dimensão, que já estejam em sofrimento, acabam usando para fazer alguma movimentação aqui e usam esses problemas mentais e ficam à mercê e às vezes nem é usar. Às vezes isso é para apagar mesmo alguma coisa, alguma memória ou não permitir que a pessoa vá em frente ou progrida e aquilo começa a repetir na família. Ele está me mostrando uma pessoa do lado dele que não é bonita, ele tem um rabo, uma casca grossa, um rabo, e ele está me dizendo que houveram grandes interferências em algumas partes do nosso núcleo por causa dessa energia aqui e que essa energia desse ser, ela criou interferências psicolamentais nas pessoas. Essas interferências impediram alguns progressos porque ele mostra uma prosperidade muito forte e muito grande que parece que foi impedida. Então, vamos entender. Esse ser normalmente costuma atrapalhar quem tem outra linhagem, não um ser humano comum, como eu já te falei. Mas você é um ser humano incomum, pelo que ele diz aí, você já era um ser de quarta dimensão iluminado, que tinha um trabalho com medicina emocional, mental, e que você resolveu vir para cá e ajudar esse núcleo familiar a sair desse estado de coisas que estava sendo atrapalhado. de alguma maneira também você acabou sendo atrapalhada ou a família por ressonância foi atrapalhada por esse ser porque você é um ser iluminado que vem de alguma maneira acordar o ser humano e isso não interessa para essa linhagem. É isso? Sim. E ele, enquanto você estava falando, ele me distraiu um pouco. Você me desculpe. Ele está me dizendo esse ser de luz que está na minha frente um espécie de um método. Eu já conheço ele de outra, sabe? Na verdade, ele está falando que ele está me relembrando. Ele disse que eu já sabia. Ele falou que que era uma escolha minha vida que isso fique bem claro para mim que essas energias já estavam aqui antes de eu chegar e que elas atrapalharam bastante o começo aqui. Ele me disse que eu fui retirada do núcleo familiar porque as interferências estavam muito grandes e que eles precisavam me poupar e que aí esses seres de luz me tiraram daqui e me levaram para os Estados Unidos que me tiraram que nem a costada da família. Não era o momento do poder de me interferir. Que problema entre esses seres aí pesados de cauda e casca grossa um pé nem assim de jacaré sei lá que eles estavam fazendo um trabalho muito pesado aqui e que esses seres de luz não puderam interferir porque eram os carnos que estavam aqui e uma espécie de acordo subconsciente e que ele me retirou não teve outro jeito e eu concordei porque não era a hora que eu tinha que me fortalecer entre eles eu posso continuar morando fora do país ou eu posso voltar e resgatar os valores de honra de glória de prosperidade e de continuidade saudável tem condição de voltar e ajudar essa família o núcleo familiar sem interferência do jacaré exatamente e que eu tenho que tirar da vergonha levantar esse véu porque esse ser que está aqui do lado dele o ser está do lado direito dele o ser de luz está na minha frente ele está me dizendo que essas energias elas se aproveitaram aqui elas se alimentam do desespero você não tem como mandar ele sair do caminho do caminho da sua família estou perguntando aqui para o meu médico se eu posso falar com esse ser aí essa coisa feia eu posso conversar com ele eu me disse que sim eu quero falar com você eu respeito não vou entrar em conflito com você mas eu quero saber porque que você está aqui e se eu posso pedir para você pedir o nome da minha família se você pode sair porque você já subiu muito você já atrapalhou muito e você já tirou muita paz se você pode ir embora e eu quero saber se houve algum acordo ele disse que sim quero saber se você pode desaparecer de uma vez por todas então eu falo para você agora que eu revolvo qualquer acordo que foi feito na minha família no meu núcleo familiar eu revolvo de uma vez por todas qualquer acordo consciente ou inconsciente que houve aventura conhecido feito e peço que você se houver uma energia negativa e no essencial do que você retira está me dizendo aqui que o problema não é tríngole está dizendo que o problema é com eles mas que ele vai sair fora ele está me mostrando uma coisa meio feia um metal os fios ele está me mostrando uma emaranhada de fios assim bem grande bem feia onde está isso aí ele falou que isso aí está numa energia que existe entre o nosso triângulo é uma energia entre meu pai e meu irmão minha irmã ele me disse que existe esse emaranhado de fios entre eles você pode fazer o favor de retirar esse emaranhado deles assim de uma vez por todas ele está dizendo que ele vai retirar sim ele está retirando ele está puxando é uma coisa muito grande é muito pesado o que está entre meu pai e minha irmã é muito grande é muito feio é muito negro é muito valente eu nem sei se você consegue fazer isso por eles eles teriam que fazer o trabalho deles é o máximo que você pode fazer e eu acho que você está fazendo você está dando esse comando para que ele retire pergunte para ele se é possível retirar tudo ou não se ele está te enganando seja taxativa eu quero saber se você pode por favor retirar esse emaranhado deles rebola tudo isso esses acordos você tem como retirar ele está dizendo que quem tem que retirar meu pai ele não mostra muito a terra ele disse que no passado houveram muitas disputas de terra não nessa vida ou outra ou talvez os meus repassados muitas disputas de terra porque não existia além além era só propriedade houve conflitos que geraram morte e meu pai está bem envolvido nesse conflito vê se ele tem mais alguma orientação esse que retirou o que ele pôde retirar daquilo que você falou para ele tudo bem então agradeça pelo tanto que ele fez mas que ele pode sair do caminho agora aí eu te agradeço pelo favor que você fez aqui de me mostrar essas coisas de retirar o que você pode e eu peço que você saia do meu caminho de uma vez do que outra saia por favor saia do meu caminho ele disse que sim que o meu caminho vai ser você está no livre já talvez consiga fazer mais coisas pelo núcleo familiar caso o seu livre-arbítrio assim eu deseje o outro ser que está à sua frente também agradeça por ele ter respondido todas as suas questões ter vindo te receber e te esclarecer muita coisa eu agradeço a você que você me ajudou e que está recebendo muitas coisas agora eu vou contar de 5 para 1 você vai voltar à sua realidade atual ao seu corpo físico e não vai abrir os olhos sentindo-se muito bem 5 foi bom foi ótimo foi suave foi nada para o ativante não foi suave muito obrigada você posso colocar um trecho no youtube sem dizer o seu nome pode tá foi bem interessante porque é a primeira vez que eu tenho um caso de ser já iluminado de quarta dimensão optando por vir ajudar os seres humanos entendeu que já tem um link entre várias dimensões é bem interessante isso aí ok muito obrigada tchau querida obrigada tchau tchau tchau